De Golden Shower a Colarzinho de Nióbio, Bolsonaro foi uma verdadeira metralhadora de frases absurdas e sem respeito algum pelo cargo que ele ocupa como presidente da república. Segue com a gente aqui nesse vídeo pra você ver as 7 piores frases ditas por ele em 2019. E não tem como abrir essa seleção com as piores frases ditas por Bolsonaro sem a gente começar pelo episódio do Golden Shower. Em plena terça-feira de carnaval, Bolsonaro resolveu postar um vídeo com conteúdo pornográfico em sua conta no Twitter. As imagens mostravam dois homens dançando sobre um ponto de táxi durante o carnaval de rua em São Paulo, terminando com um dos homens urinando sobre o outro. Não contente? No dia seguinte nosso presidente foi lá no mesmo Twitter e soltou a pergunta que marcou o restante do mês. O que é Golden Shower? As transmissões ao vivo pelo Facebook se tornaram uma marca registrada desse primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro. Além de serem um canal de comunicação direta com seus apoiadores, elas foram um terreno fértil pra gerar polêmicas. Como esta frase que figura no número 2 da nossa lista, em que ele defende o trabalho infantil e diz que não prejudica em nada. E naquele tempo, pra você cortar o milho, você não tinha que chegar lá na plantação e pegar esse fio, tinha que quebrar o milho, você botava um saco de estopa no braço e eu com 9, 10 anos de idade quebrava milho na plantação e 4, 5 dias depois, com sol, você ia colher o milho. Olha só, trabalhando com 9, 10 anos de idade na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, está cheio de gente aí, trabalha escravo, não sei o que, trabalha infantil. Agora, quando está fumando um pai, ele é pipo de craque, ninguém fala nada. Então o trabalho não atrapalha a vida de ninguém. Fique tranquilo que eu não vou apertar nenhum projeto aqui pra descriminalizar o trabalho infantil, porque eu ia ser massacrado. Já no número 3 da nossa lista, com as sete piores frases ditas por Bolsonaro, não poderia faltar essa aí. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa assim mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não, você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países aí, pelo mundo. Essa fala foi uma resposta de Bolsonaro a uma jornalista que disse que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, havia manifestado preocupação com a desigualdade no Brasil. E ela queria saber de Bolsonaro o que o governo estava realizando pra diminuir a pobreza no país. Mas calma, que a próxima é a mais perfeita definição de que a mamata realmente acabou no governo Bolsonaro. Essa declaração do Bolsonaro foi feita em mais uma das lives semanais que ele costuma fazer pelo Facebook, e era justamente pra defender a indicação do filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, como embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Algo que no final acabou não acontecendo. Ufff. Agora, se você quer saber como ter crescimento econômico, sem prejudicar o meio ambiente, Bolsonaro tem uma solução simples e direta. É só você deixar de comer menos um pouquinho, tá? Quando se fala, por exemplo, poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo? Agora, o mundo, quando eu falei que cresce quase 70 milhões por ano, precisa de uma política de plá, planejamento familiar. Não é controle, não. Você vai estar na capa da folha, mãe, que eu estou dizendo que tem que ter controle natalizado. Planejamento familiar. Você vai ver que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho cinco. Tá certo? Mas como regra é isso. E já que a gente está falando de meio ambiente, nada melhor do que entender pra quem é que o assunto realmente importa. Só os veganos que comem só vegetais é importante a questão ambiental. Essa frase cheia de sabedoria foi dita por Bolsonaro em julho, quando ele reafirmou o interesse de transformar a Baía de Angra dos Reis numa cancum brasileira. E pra fechar esse vídeo com as sete piores frases de Bolsonaro em 2019, nada melhor que relembrar esse momento do grande empreendedor que é o nosso presidente ao aproveitar a sua passagem pelo G20 em Osaka, no Japão, e constatar o incrível potencial que a nossa produção de nióbio tem. Se liga. Que viemos aqui atrás de parcerias, de contato com os 20 mais poderosos do mundo, 90% do economista aqui, pra ajudar o Brasil nas suas transações. É isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, detalhe, pra encerrar o assunto aqui, né? Estou tão criticado. Durante a campanha eu falei tanto em nióbio, né? E estou no Japão. E eu falava que aqui no Japão, inclusive, tinha uma aplicação pro nióbio para bijuteria. Então, vamos lá. Comprei aqui, custou caro, hein? Estou com nota fiscal. Tá? Nota fiscal. Compramos aqui. Tem que declarar depois, ó. Na alfândega lá, que vai ultrapassar o limite aqui. Vou ter que pagar a diferença aqui. Se não conseguir pagar a diferença, eu deixo lá na alfândega. Não tem problema não. Aqui, ó. Temos aqui um pequeno cordãozinho, né? Ele é azul porque é azul. Tem de várias cores. De acordo com a tempra do nióbio, o pessoal faz cordãozinho de nióbio. A vantagem disso aqui em relação ao ouro. Primeiro são as cores que variam. E ninguém tem reação alérgica ao nióbio. Alguns tem ao ouro. Às vezes a mãe bota um brinquinho na orelha da menina. A menina, deixa eu ver claro. E tem reação. E isso aqui não tem. Agora, sabe quanto? Eu te falei, né? Isso custa mil dólares. Mais ou menos quatro mil reais. Isso de ouro, eu acho que valeria, pelo peso, valeria talvez uns três mil reais no Brasil. Então, olha só. Bijuteria, entre aspas, né? Dinióbio. E pra você? Qual foi a frase mais absurda dita por Bolsonaro em 2019? Escreve pra gente aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei e também de assinar o nosso canal pra saber dos nossos próximos conteúdos aqui no YouTube. Pra saber mais sobre esse assunto e muitos outros, não deixe de acompanhar as redes sociais e o portal da Catraca Livre. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre. E aí